E aí galera, beleza? Quem fala aqui é o Torres, e claro eu tô aqui trazendo pra vocês mais um vídeo de Resenvolved E dessa vez com uma novidade muito bacana, muito top, cara, que eu tava esperando já fazia tempo Que é a nova campeã que vai vir pro servidor, beleza? Eu tô aqui no servidor chinês pra trazer pra vocês um videozinho mostrando algumas coisas das habilidades Da nova campeã que vai vir pro servidor agora norte-americano, pra gente no caso Como vocês sabem, no servidor chinês as coisas chegam muito, muito mais rápido, beleza? Então vamos começar aqui, eu quero mostrar pra vocês algumas coisas E vamos começar dando dinheiro aí pra mim, tanto quanto pro Pedregulho Pra gente fazer todas as builds, formar a buildzinha certinha Acho que com 40 a gente já consegue formar a build toda 40k ainda sobra ainda, né? Vamos fazer aqui pro Pedregulho também Vai bastante aí pra ficar sobrando mesmo Dar o buff do Zakar pra ele também, até porque eu dei pra mim sem querer Eu acho que fechou Cara, pela caída da build aqui, mano, eu acho que ela é uma tank, uma tank assim, beleza? Pela caída da build É, vamos ver se Pedregulho montou a build toda, montou também Ambos level 2, eu vou botar ambos level 5, tá? 3, 4, 5 3, 4, 5 Vamos pegar aqui as habilidades Eu vou deixar essa aqui level 2, não sei que cada habilidade faz Não sei a tradução, beleza? Mas enfim, eu vou mostrar pra vocês Vamos começar com o ataque básico, tá bom? Ele tá level 6, eu tô level 5 ainda Então ele ainda tá com uma vantagem sobre mim Mas estão vendo que eu tô tirando bastante dano dele com o ataque básico, cara O Pedregulho tá me atacando com o ataque dele e a magia, então É, eu nem tô usando aqui a armadura, beleza? Ó, dá pra tirar um dano bacana aí dele É, eu vou usar a habilidade aqui agora, galera Tá, pulei Usei a primeira habilidade É, essa primeira habilidade aqui, ela meio que atordou o alvo É, eu creio que seja alguma coisa assim desse tipo, tá ligado? Além de dar dano É, ela deixou o alvo atordoado A primeira habilidade, é, ela pula e dá um dano Eu não sei se ela deixa o inimigo mais lento ou dá dano extra É, com ataque básico Mas enfim A passiva, ela não faz nada Beleza Ataque básico, ataque básico Pula Beleza Esse aqui ela atordou Com certeza ela atordou Porque ela atordoou ali o Pedregulho várias vezes É, a ult, galera, eu não vi ainda Vamos ver aqui, vamos Curar Vamos deixar ele voltar e vamos ver o que a ult vai fazer, beleza? Eu vou dar o buff pra ele também Até porque ele morreu Vamos ver o que vai acontecer Vou soltar a ult e vamos ver Ela me parece uma campinha muito boa, cara Vai ter uma mobilidade bem bacana pra poder fugir É, a ult também, galera Ela pula, ó, a distância é bem grande, cara Ela lança o esquema dela Ó, vocês viram O que aconteceu? Eu lancei É, deu um dano Deu tipo uma explosão ali E atordoou todo mundo que tava ao redor Eu não sei se naquela área que fica É, vocês viram que fica uma areazinha ainda É, eu não sei onde é que tiro o cooldown dessa parada aqui É, beleza Tirei o cooldown É, vocês viram que é onde fica a paradinha Fica algo em volta Não sei se isso aqui continua dando dano e tal É, ou tipo Quando você tiver ali dentro Te dá um ataque Aumenta o teu ataque básico Coisa assim, beleza Mas ela tá bem bacana mesmo Que ela dá pra fazer uns combos bem da hora Vamos voltar aqui Vamos curar Opa, dei vídeo Viajei Vamos tirar o cooldown das paradas Vamos aqui curar Tanto eu quanto ele Beleza Vamos esperar ele voltar E vamos ver se a gente pode fazer algum combo Tá ligado? Com certeza a gente pode Isso aí não tem nem como Né? Mas tem uns combos bem da hora Que dá pra fazer com ela É Beleza, vamos fazer aqui Ele vai vir atrás de mim Eu vou fazer aqui a parada Tá, ele vai voltar pra lá Eu vou largar aqui Larguei Já pulei em cima Vim Ó Lembrando que ele tá Ele é um tank, né galera? Também Tá bastante defesa Mas olha o dano que eu já arranquei dele Tá bom Olha a minha mana Bem pouca mana Eu gastei pra fazer tudo isso aqui Bem bacana mesmo Eu também tô com uma build aqui Que é off tank Que é de tank, né? Dá pra fazer outras builds aí Pra ver Se ela fica melhor ou não Ó Não tem como fugir Tentou fugir O cara pula Então ela tem a mobilidade Ela tem uma mobilidade bem boa Por causa desse skill Que ela pode tanto Pular em cima do inimigo Quanto Vazar na banda também Beleza? E eu também curti bastante, cara Essa ult dela aqui Bem diferenciada Ela vai atordoar Ó Muito boa Muito legal É... Curti bastante mesmo Eu quero ir no dragão, cara Pra ver Vamos ver aqui Se a gente aguenta alguma porrada Aqui com vida baixa, hein? Ó Ele tá level... Eu tô level 10 Level a mais que ele Mas isso também não influencia muito Eu vou morrer Morri Beleza Vamos no dragão ali, galera Que eu quero ver O que eu posso fazer no dragão Beleza? Eu não sei também qual habilidade é melhor Pra primeiro Se é tanto a primeira Quanto a segunda Eu peguei a segunda Tá ligado? Eu não sei Mas enfim É, level 11 também A gente já tá Vai dar um dano bem bacana No dragão Ela atordoa bastante A skill dela Acho que ela deve Ela deve ter um É... Skill de atordoar É... Bem grande, cara Um nível de atordoamento dela Porque eu vejo que ela atordoa bastante O alvo Ó, não é tanto nessa habilidade Ó, atordoei de novo É, a habilidade deve atordoar Pra algum período Aí, ó De novo Atordoado Ó, de novo atordoado A habilidade com certeza atordoa Beleza? Além de dar o dano Então, muito bom, cara Muito... Olha, matei, bicho Não tem como escapar Curti muito ela Isso que eu tô usando uma build aqui Até que make of tank Pode se dizer, né, mano? Só tem esse item aqui Que dá dano Tipo, de atirar alguma coisa Tipo, esse item aqui É, botar um item de ataque Vamos ver o que a gente podia pôr É... Aqui a gente podia... Opa, mágico O que a gente pode pôr aqui, galera? A gente pode pôr a garra Vamos ver Se ela fica com uma coisa melhor Vamos já lutar Nossa, olha isso, mano Destruiu, velho Não tem como, mano Muito bom Fiz a armadura Curti bastante Deixei ele vazar Eu vou vender uma armadura aqui, galera Eu vou vender essa armadura aqui Tá? E vou comprar essa armadura Opa É porque tá ainda usando Eu não posso vender Eu ia vender ela E ia comprar outra Vamos ver se eu consigo lá No zakar, galera Sozinho Se eu tanco o zakar Eu não sei se tem o zakar aqui Tem Óbvio que ele não... Não leva dano Pela minhas habilidades, né? Mas vamos ver o tempo Que a gente leva Para levar o zakar Ele leva o 13 Também level alto Nossa, cara Mas olha o dano que ela dá, mano Muito bom, cara Você vê que se muda Se eu vender essa armadura E comprar essa Sei que nossa velocidade de ataque Vou aumentar Óbvio Levei o zakar Olha só isso, mano Combo muito bom, cara Muito bom Vale muito a pena, cara Eu acho que vai ser muito boa ela Eu vou comprar com certeza Se não, vim direto Para comprar com... Com... Com gold, ó Levei Muito boa Velocidade de ataque bem boa já Dois itens só Que tá tendo velocidade de ataque Para ela Nossa Torre Coitada da torre, né? Larguei Uma coisa ali Não tem como capar, mano Nossa, vai levar de novo Vai morrer Já era Já era Nossa, muito boa, cara Muito boa mesmo Curti bastante, velho Curti bastante mesmo Acho que valeu a pena Eu vou tentar trazer uma gameplay Para vocês Com ela, cara Aqui no servidor chinês É bastante lagado É bem ruim Mas eu vou tentar fazer alguma coisa Galera Até porque eu também não tenho ela Na verdade Eu não sei se eu vou conseguir trazer não, galera Eu não tenho ela aqui Na verdade Eu tô aqui no teste Só quando tá testando Que a galera consegue Mas se eu conseguir Antes de ela ser lançada Aí no servidor Eu trago ela Dependendo se vocês vão querer ou não Então deixa nos comentários Se você não querer ou não Que eu traga ela Beleza? E é isso, galera Esse foi o vídeo Mostrando um pouquinho Para vocês Dessa nova campeã É... De primeira mão aí Para vocês verem E saberem O que a gente vai enfrentar O que a gente vai ter aí Eu acho que ela vai ser Uma campeã bem boa Vai dar para fazer uma build Off tank Para ela bem bacana Eu acho que ela vai ser Até melhor que a Wendy, cara Eu acho que vai ser Não sei Deixa nos comentários O que vocês acharam O que vocês estão esperando dela Se esperam muita coisa ou não Mas eu acho que ela vai vir Bem fortinha, cara Eu acho que vai ser bem da hora Minha opinião, né? Minha opinião Vamos ver a distância aqui Que a gente consegue Nossa, é bem longe, mano Ai, quanto mais a gente... Olha só Tá até agora aqui Fica um bom tempo, mano Fica um bom tempo É, galera Ela vai ser bem forte mesmo Até para pular aqui Eu acho que a gente consegue Ainda vai pular bem longe É, galera Eu curti bastante ela aí Eu estou ansioso Para que ela venha para o servidor Então é isso, galera Espero que vocês tenham gostado Deixem nos comentários Deixem o conteúdo Feedback de vocês O que vocês estão esperando Dessa campeã O que vocês acharam aí E se vocês querem Que eu tente trazer um vídeo Para vocês com ela Jogando aqui no servidor chinês Para ver como é que ela vai sair Beleza? E é isso, galera Espero que vocês tenham gostado Realmente do fundo do coração Se inscreve se você não é inscrito No canal aí E já só peca o like Que se você estiver Curtindo o vídeo E eu ver que tem bastante curtida Eu trago mais vídeos assim, tá ligado? De novidades Trazendo para vocês Em primeira mão as paradas Beleza? Que eu sei que vocês gostam, beleza? O like de vocês Ajuda muito, muito No canal mesmo Então sapeca o like aí Não deixa de curtir Tem muita gente que vê o vídeo E não curte, cara Esquece de curtir Mas eu peço, galera Curte o vídeo aí Que ajuda muito mesmo De coração, beleza? E é isso, galera Fique ligado aí Para os próximos vídeos, tá bom? Compartilha com o amigo de vocês aí Para o canal crescer cada vez mais E eles também curtir E poder ver essa novidade, beleza? Tamo junto Obrigado do fundo do coração, galerinha Se inscreve se você não é inscrito Ativa o sininho Para receber no descrição De tudo vídeo novo É nóis E até o próximo Falou!